Dois jovens de apenas 18 anos que perderam a vida. O duplo homicídio aconteceu na Vila Pedroso, em Goiânia. Segundo a polícia, Kevelin Gustavo Souza e Felipe Souza Sobrinho passavam de bicicleta pela avenida Ademar de Barros quando dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam vários tiros contra eles. Um dos rapazes morreu na hora. O outro ainda tentou escapar, mas também morreu cerca de 100 metros à frente. Os atiradores conseguiram fugir. Parentes informaram que Kevelin tinha vindo de outro estado para Goiás há pouco tempo. A esperança da família era tirar o rapaz da presença de más influências. Já Felipe tinha passagens pela polícia quando ainda era menor de idade pelas infrações relacionadas a roubo, receptação e posse ilegal de entorpecente. As mortes serão investigadas pela polícia civil.